O Marreco entrou em quadra no Ginásio Arrudão em Francisco Beltrão, precisando apenas de um empate para as quartas de final. Com bola rolando, um primeiro tempo bastante disputado, com chances para as duas equipes. Aos nove minutos, o goleiro Melão chutou da própria área e marcou 1 a 0 o Marreco. Ainda na primeira etapa, a equipe do Marreco teve esse gol anulado após um lance de falta. Final do jogo, 1 a 0 o Marreco. Com o resultado, o time beltronense termina a primeira fase em primeiro lugar no grupo A, com 11 pontos, e vai enfrentar o quarto colocado no grupo B, que ainda está indefinido.